Continua caindo no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e causando muitos transtornos. Entre as cidades atingidas estão João Pessoa e Maceió, que nesta quarta-feira tiveram enchentes e deslizamentos de terra, mas a situação melhora nesta quinta-feira. Agora, a meteorologia indica outras áreas do Nordeste e Norte como preocupantes por conta do volume de água. Veja comigo. Essa umidade tem influência daqueles ventos que vêm dos hemisférios Norte e Sul e se encontram justamente por aqui. Tem previsão de temporal entre o Rio Grande do Norte e o Amapá, principalmente na área costeira, como nos mostra a arte. Já nos interiores e também em estados próximos, como Amazonas e Roraima, e entre Pernambuco e a Bahia, pode ocorrer chuva forte ou moderada. Centro-Oeste e Sudeste devem ter aquelas pancadas aqui ou ali. E no caso do Sudeste, é porque nesta quinta-feira tem mais uma frente fria passando pela costa. Durante o dia, pode ser que aumente um pouco a chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo, especialmente no litoral e na capital. A temperatura cai na madrugada, chega aos 18. Já à tarde, sobe um pouco, para os 25 em São Paulo. Quanta chuva, hein? Mas ainda existe um sol e ele vai aparecer em alguns lugares. Depois da frente fria, o tempo costuma ficar seco e frio, o que impede a formação de nuvens. Então, o sol reina absoluto. E do sul de Mato Grosso do Sul, à metade oeste do Paraná, assim como em todo o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, terão, então, céu limpo. Apesar do sol, a temperatura não aumenta e nem a umidade do ar. Por isso, mesmo sem aquele abafamento, lembre-se de se hidratar bem. E tem mais. Vamos nos adiantar até a sexta-feira, para avisar que deve ocorrer geada no sul, nas áreas de serra. E vamos além, até o feriadão, porque deve ter sol em Floripa durante todos esses dias e com temperaturas bem amenas. Agora, Porto Alegre, que também tem sol, pelo menos até o domingo, e com máxima que vai até os 29 graus. Espero ter ajudado você a se planejar. Até mais!